eu não volto para morrer boda foca ponto é a verde e eu acho que colocar em janela uma boa ideia não a não foi sim só de boa já buscou já busquei a lá tem outro lá é aquele que teleporta nosso absurdo velho agora tiro hacker vai vale que essa sniper é boa para o cara aquele cara que voa pode pedir matar mas matou ele assim eu sou mais rápido que ele tem que lá aquela maldita estrela quando colar vim bicho para caralho ai meu deus do céu vai sair dali vai sair nada que vai ter que lá naquela estrela na estrela do satanás ali quando a gente colar quando a gente colar os bichos vem não pode vir rapaz vem na fé segue a calo segue a calo tô bugado desbuguei só segue a calo ó nazi simba ó tem granada aqui tem bomba terrestre metralhadora já peguei tudo você subir aí os bichos vem então vamos subir deixa eu livrar o sofrimento desse aqui a não dá é por isso que eu já tô aqui esperando da câmera aí da cor eu vou ver como caralho e aí mané o 11 é essa nossa acumulada já estreia na galera naquela câmera já 3 outra câmera daquela 4 de novo de cara de novo se passar algum me avisa que eu já vi já viu aqui pra ai ai não vai passar vai passar a maldita passou um homem roubou no red shot vai aí que eu vou ficar de olho que eu tenho um lindo agora velho e ao como que um capacete protege o carro do red shot o que eu tenho foi tipo anúncio da globo e não quer que eles vêm de dois lugares né e eu já tenho aqui ó buscar lá no final que vem a nossa busquei o cuidado com as coisas eles vêm de dois lugares essa luz de talibã cadê atrás atrás me viram muito agora cara puxa me aticiosa ali pela hora aí de dentro dessa porta também tem você mais de você? Cadê? Vai ter que puxar né, atrás da beira, zumbi tá no bando. Tô morrendo? Que que é isso? Como é que você morreu? Já sei, vamos lá pra fora. Tô caído aqui? Espera aí. Vai, pula daqui de cima, vamos lá pra fora. Tô caído, caceta. Eu te levantei já, porra. Levantou nada. Levantei sim. Ah, levantou, cara. Vem aqui pra fora, vem aqui pra fora. Tô correndo aqui, igual um doido. Toma a distância, toma bem a distância, vai, bem a distância. Toma, busquei ele atrás. Eita porra, mano, quando é que apareceu esse? Ele veio de vários lados. Pior que a gente não pode entrar nessa casinha a mais, hein? Pois é. Nossa, busquei linda, hein. Tem um zumbi com arma, impressão minha. Ah, eles tão com arma, mas eles não dão tiro não. Dá sim, hein. Eita, é o boss. Ah, velho. Bebei uma HS mesmo e ele não morreu, é o boss. Ó, mas tem muito cara aí atrás de você. Ai, ai. Puxa a metralhadora, porra. Vai na metralha, vai na metralha. Tem munição dessa arma lá dentro. Mas não dá pra pegar? Puta merda. Ah, tô perdido, velho. Não consegui nem saber onde é que eu tenho que ir. Peraí. Ganada. Cadê a ganada? Eu não sei como é que usa. Vai tá G, será? Não. Eita, pô. O cara tá dando tiro na gente, cara. Eu falei, é o boss, é o boss. Não fica tentando ele. Corre, corre. Toma cover, sei lá. Ah, deixa eu buscar de sniper. Peraí. Caralho, ele é imortal essa porra, hein. Não, ele tem tipo uma barra de vida, só que a gente não vê a barra de vida. Daí tem que ficar... Ah, ele tá vindo aqui, cara. Tem que fugir. Volta aqui pra fora. Tô indo. Não dá pra pegar esse tanho de guerra, não? Eita porra, pai. Daqui de mim, viado. Como é que ele tá? Tá lá, tá lá na... Tá lá na... Tá lá sei aonde. Olha lá. Onde, cara? Eu não tô vendo. Eu acho que tô porque eu tô muito baixo. Ah, não é ele, não. Pensei que era ele. É ele, sim. Mira só na red. Só red. Só red. Só red. Ih, rodei, puta. Tem um zumbi indo até vocês aqui, ó. Ah, cabalo imundo! Matamos, velho. Pô, zumbi na minha frente que eu não consigo matar. Toma, cai aí. Carai, que picho difícil, rapaz. Aí, pronto. Nossa! Que lindo esse red shot, cara!